O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares usou as redes sociais para se posicionar sobre a recorrente falta de água registrada na cidade nos últimos dias. Segundo a autarquia, é por causa da manutenção nos equipamentos que está sendo realizada de forma parcial. O diretor-geral Walter Albuquerque gravou um vídeo. O abastecimento de água de Governador Valadares está acontecendo de forma parcial. Por quê? Porque nossos equipamentos são eletromecânicos e todo equipamento necessita de manutenção por etapas. A gente não pode parar tudo para não paralisar todo o abastecimento. Então, essa semana que passou, a gente trabalhou com 60% porque estavam dando manutenção em outros equipamentos. Eles agora já estão operando e a gente está acabando isso aqui para complementar o abastecimento total até o final de semana.